Bom dia, quinta-feira, 22 de dezembro e a gente vai iniciando aqui mais um TV Mar News para você, trazendo as principais informações do dia aqui para o finalzinho da sua manhã. Lembrando sempre que o nosso programa é um oferecimento do plano de saúde AP Vida, plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica, que cada vez mais investe na sua rede de atendimento para melhor também te atender. Se você ainda não tem plano de saúde e faz AP Vida, afinal de contas, AP Vida é saúde para valer. Vamos conferir os principais destaques da Gazeta de Alagoas, acessando aqui com a gente, gazetadealagoas.com.br, a gente confere aqui, abre aqui e abre também na sua tela, olha, ato ecumênico reúne gestores e colaboradores da Organização Arnão de Mello, Assembleia Legislativa aprovou orçamento de mais de 18 bilhões para Alagoas em 2023 e Marinha intensifica ações no mar, rios e lagoas aqui do Estado. Congresso promulga PEC da transição. A gente tem também outros destaques aqui, Lula deve confirmar Nízia no Ministério da Saúde. E CPI avança em Arapiraca e convoca 12 testemunhas. E número de vagas abertas pelo CINE cresce quase 100%. São os principais destaques então aqui da Gazeta de Alagoas, se você quer se aprofundar mais neles, acessa a gazetadealagoas.com.br, seja também um assinante, tá bem? Olha, a gente inicia aqui o nosso programa, gente, falando sobre compras de Natal, né? Pois é, a gente está aí há poucos dias do Natal, muita gente está na corrida para comprar os presentes. Você também está deixando agora para a última hora, vamos ver então a matéria agora de Fernando Palmeira. É o verão que chega e o Natal que está chegando e todo mundo se preparando correndo. É uma corrida para buscar preço, qualidade e os bons presentes. Estamos aqui numa vaga de calçados. Jorge Luiz, não é? Isso, Jorge Luiz. Jorge Luiz, grande gerente. E aí, o movimento está aquecendo, está melhor? Como é que está? Olha, graças a Deus, para esse semestre a gente está com uma expectativa muito boa, desde o começo do mês, né? Muito bom, muito bom mesmo. Agora, preço é o que muita gente quer, além de qualidade. Como é que estamos aí, né? Nessas duas situações, preço e qualidade? Qualidade as melhores possíveis e preço o melhor que tem. Do mais barato ao intermediário ao mais caro, para exercer o que o cliente necessita no momento. Feliz Natal, ano novo de bons negócios. Igualmente para todos nós. Foi recorde de venda, vou usar a sua palavra, foi muito feliz e a gente está na reta final, né? Reta final desse ano, a gente preparou oferta, o homem está doido, o homem quer baixar estoque, o homem quer entregar de imediato, só a Guido vai fazer isso para vocês, mas a venda está estourando. Pode acreditar. Nós já demos um giro aqui na loja, aliás, todas as lojas Guido têm algo de especial na qualidade e aquilo que mais o consumidor quer, preços e facilidades. Exatamente, você acertou de novo. Preços e facilidades foi a reunião de estratégia que montamos para o mês de dezembro. Então, se você quer comprar barato, tem que vir aqui. O mercado está fácil, nós estamos dividindo em 10 vezes, né? Facilidade maior do que essa eu não tenho. Eu estou dividindo em 10 vezes, sem qualquer juro. Então, sem juro nenhum, você encontra aqui com a gente. Em nome do pioneiro Guido, em nome do Guido Júnior, dá um recado aí para esse pessoal que ainda há tempo de pegar um presentaço de Natal. Guido! Pessoal, você que está aí nos vendo, essa reportagem maravilhosa aqui, buscando facilidade para vocês, esse é o momento, né? A reta final, ele já está dizendo, né? É o final de ano, é o final de mês, é o final de dezembro. Então, as lojas estão preparadas para vocês. Corram, venham, a gente vai dividir, a gente vai entregar até o ano novo. Tudo que puder fazer para o nosso cliente, a gente vai fazer. Então, corra para o mercado, venha para Guido, que aqui tem facilidade para você. Feliz Natal e um ano novo de muitos bons negócios. Feliz Natal, muita saúde, né? E é o que a gente deseja a todo mundo, né? Facilidades, bons negócios e uma vida inteira com saúde, né? Que a gente fala um pouquinho de saúde nesse ano. Gostou do que temos aí? Gostei, os preços estão ótimos. E a qualidade? Ótimo também. E o presente é para você, para casa, para quem? Para casa. E para você? Para mim vem depois. Está de última hora ou está na hora certa? Está na hora certa. Um abraço, Feliz Natal, obrigado. Para você também, obrigado. Muita gente procurando e deixando praticamente para a última hora. As lojas estão aí com um movimento relativamente satisfatório. Muita gente já fez suas compras, mas muita gente ainda está procurando o que comprar. Vamos saber aqui dos nossos amigos. Não sei se é o gerente da loja? Não. Não, está comprando? É. Está comprando o que, irmão? Estou comprando uma canequinha. Vou colocar um pouquinho para o pessoal ver aí. Como é o seu nome? Júnior. Júnior de quê, Júnior? Júnior Gomes. Júnior Gomes, está comprando o quê? Comprando uma canequinha para dar um amigo do presente. Coisa bacana. E o que mais pretende levar para a moçada, para a família? A esposa amanhã vai comprar o dela. Só dá o cartão e ela passa lá. Um abraço, saúde e felicidade para você. Um Feliz Natal e um novo de paz. Você também. Obrigado. Pois é, a movimentação é essa. Uma movimentação para muitos que já não está tão intensa como em outros dias anteriores. Muita gente está deixando para a última hora a compra do Natal, a compra do presente e também a compra para o final de ano. Mas a movimentação para muitos gerentes que conversaram com a nossa reportagem é de que está dentro dos padrões e até, em muitos casos, o recorde de vendas até o presente momento. Aqui do Centro Comercial Tradicional de Maceió, com as imagens de Fábio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mário da Organização Arno de Mello, Canal 525 Net. Claro. Pois é, gente, dá tempo ainda de fazer compras, viu? Olha só. Alugar um imóvel não está fácil, né? São tantas as burocracias que, às vezes, até dá vontade de desistir e jogar a toalha. Quando o fiador deixa de ser uma possibilidade, nós precisamos, então, recorrer a outras modalidades de garantia, que são aceitas pelo mercado imobiliário e que também são amparadas pela lei do inquilinato. Juntamente com o título de capitalização para aluguel, o seguro-fiança locatícia é uma dessas alternativas ao fiador e até mesmo à calção em dinheiro. Quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é de Jair do Almeida, aqui no nosso quadro Momento Seguro. Jair do Almeida, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Gente, olha, quando a gente fala sobre seguro de locatícia, muita gente não sabe nem o que é. Eu queria que você já pudesse iniciar aqui o nosso papo explicando o porquê e a importância desse tipo de seguro. Bom dia, Paulana. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, primeiro o pensamento que você tem que ter é que é difícil achar um fiador e quem queira ser fiador. É verdade. Então, assim, não é tarefa bem fácil, né? Antigamente, né? Pois é. Quando o nome das pessoas aliam mais, né? Que hoje em dia ninguém liga mais para isso. Quando uma senhora pequena, vamos dizer assim, né? Então, assim, hoje você encontrar uma pessoa que esteja à disposição de ser fiador realmente é complicado. Como você mesmo falou, o processo burocrático de alugar um imóvel não é fácil. Então, para isso existe mecanismos que ajudam justamente na contratação do aluguel. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que o seguro-aluguel, ele substitui a figura do fiador. Então, a lei do Klinato, ela fala que eu tenho três opções. A calção em dinheiro, o fiador ou o seguro. Então, o seguro é uma das opções que é ofertada no mercado para dar a garantia ao proprietário. Então, na fase de contratação, existe uma certa burocracia para contratar o seguro. Afinal, a seguradora também exige que a pessoa esteja com o nome limpo para que possa fazer essa operação. Ou também contratar a carta fiança, que na realidade a carta fiança já é uma forma diferente de contrato, você vai fazer um valor, você vai calcionar aquele valor para que possa garantir o valor do aluguel e não existe tanta burocracia. Então, essas praticamente são as duas opções que a gente tem no mercado para a pessoa que deseja contratar um aluguel. Pois é, a gente tem então, olha, eu queria que você explicasse para a gente qual a diferença entre fiança e a capitalização. Pois é. A principal característica desses dois produtos, como a gente já falou anteriormente, é garantir o aluguel. Então, substituir o fiador. Então, a principal diferença é que uma é seguro e eu tenho, assim, algumas coberturas englobadas no produto. Então, a principal garantia é o aluguel. Eu posso incluir outras garantias com danos ao imóvel, incluir demais coberturas que sejam necessárias para a contratação daquele aluguel. Então, as principais danos ao imóvel, água, luz, IPTU, danos internos, pintura interna externa. Então, tem várias coberturas que agregam ao seguro. E na capitalização, eu vou ter um valor calcionado no título de capitalização, que também vai garantir a alocação, mas limitado a X valor. Então, a diferença básica é que uma é mais burocrática, tem mais garantias. Então, exige da pessoa que está contratando o nome limpo, principalmente, e garantias para que possam fazer aquele seguro. E a capitalização, eu tenho menos burocracia, entretanto, eu vou calcionar até X valor. O que é que foge um pouquinho? A lei do inclinato, ela diz que a calção, eu sou limitado a três vezes o valor do aluguel. Na capitalização, eu consigo fugir um pouco disso, que é o que as outras praças, como o Rio e São Paulo fazem, chegando a seis ou até doze vezes o valor de um aluguel. Muito bem, Jair, mas eu queria que você pudesse explicar pra gente se algum deles é mais vantajoso ou vai depender do caso? Eu sempre falo, Paulana, que quando as partes, no caso, o inquilino e o proprietário, eles vão fechar um contrato, tem que ser bom para as duas partes. Nem pode ser bom só para um, nem pode ser bom só para o outro. Se eu tenho uma situação onde o inquilino está com alguma restrição financeira, infelizmente, ele não vai poder fazer o seguro, porque o principal, passar pelo crivo da seguradora, pela análise da seguradora, ele está com o nome limpo. Então, ele vai ter que apresentar ali um rendimento que possa comprovar que a seguradora possa ser fiador dele. A outra situação, que é a capitalização, eu não tenho essa burocracia, mas eu tenho que, junto com o proprietário de imóveis, definir. Olha, eu posso depositar quatro, cinco ou seis vezes o valor do aluguel. Muita gente pode pensar, poxa, Dija, mas é muito, mas está capitalizado aquele valor. Enquanto no seguro eu pago uma vez e meia, duas vezes o valor de um aluguel e aquele valor não é devolvido para mim, em contrapartida, o proprietário vai ter ali até X valor, em caso da inaniplência e os demais encargos que forem necessários, na capitalização eu tenho até limitado aquele valor que eu capitalizei. O que tem que observar é o que é mais vantagem para ambas as partes. Esse momento é um momento que os dois têm que ir em encontro à realidade do mercado, o que é melhor para as partes. Muito bem, mas e de quem é a responsabilidade, então, para contratar esse tipo de serviço? Tanto a fiança quanto a capitalização? Olha, a responsabilidade é do inquilino, o inquilino que tem que contratar, porque a exigência é do proprietário, o proprietário faz a exigência, ele encontrou o imóvel, que é o imóvel, e aí o inquilino vai procurar, identificar qual é a melhor situação para ele. E aí, junto com o corretor de seguros, vai apresentar a proposta para o proprietário do imóvel, estando bom para ambas as partes, como disse o Celso Russo Mano, estando bom para ambas as partes, se consegue aí fazer o contrato de aluguel. Vamos falar sobre cobertura agora, Dujair? Quais são as coberturas que esse tipo de seguro oferece? Olha, o seguro tem uma amplitude de coberturas. A principal cobertura é garantir o aluguel. Então, quando eu faço o contrato do seguro, eu vou cobrir de 12 até 36 meses de cobertura de aluguel. Por que tanto tempo assim? Porque o tempo que dura para fazer a ação de despejo é um tempo muito demorado pela justiça. E aí o inquilino, o proprietário está perdendo o valor que foi alocado ali. Então, tem esse valor, ele recebe esse valor de acordo com o tempo que for permitido ali para fazer o despejo. Além da cobertura de aluguel, eu vou garantir ali IPTU, que são as despesas ordinárias, IPTU, condomínio, água e luz. Eu já tenho mais quatro tipos de cobertura aqui. Eu posso incluir multa recisória, pintura interna e externa e danos ao imóvel. Além disso, eu tenho assistência, que eu sempre falo que quando a pessoa aluga o imóvel, a primeira coisa que a pessoa faz no imóvel é o quê? Trocar a fechadura, trocar o segredo. Porque aquele imóvel já foi alugado por várias pessoas, geralmente a pessoa troca o segredo. E aí com o seguro ele consegue fazer isso de forma gratuita. Então, ele já economiza aí de 100 a 200 reais. Fora a assistência, que a seguradora dá de três a cinco utilizações de reparo hidráulico elétrico dentro daquele seguro. Então, as coberturas do seguro são essas. Da capitalização, eu tenho a assistência, eu conto também com o auxílio jurídico, o seguro também tem o auxílio jurídico. Mas a grande diferença das duas é o manuseio que vai se pagar o aluguel. Então, um eu tenho mais tempo, dependendo da questão da justiça, e o outro eu vou sacar aquele valor integralmente e vou ter que identificar o que eu posso fazer. Essa parte aqui, eu tenho que pagar a ação judicial, essa parte aqui eu vou ter que fazer isso. Os danos ao imóvel, pintura. Então, por isso que tem que ser uma coisa muito ajustada entre as partes, para ser bom para as duas partes. Exatamente. Agora, como que a gente faz então para contratar, fazer a contratação do seguro e também da capitalização? Primeira coisa, identificar o imóvel. Identificou o imóvel, se o corretor de imóveis tiver uma parceria com algum corretor de seguros, já pode indicar. Ou, se o cliente já tem o seu corretor de seguros, também já pode procurar o seu corretor de seguros para ter acesso a esse produto. Então, é um produto de fácil contratação. Como eu falei anteriormente, o seguro requer uma análise prévia da seguradora, do cliente, e a capitalização, não. A capitalização é só capitalizar aquele valor, 48 horas já está resolvido. Então, procura o corretor. A melhor forma de entender isso é falando com o seu corretor de seguros para poder apresentar aí a condição de garantia para o proprietário do imóvel. Agora, Dijaildo, vale aqui a gente abrir um parênteses, sair um pouquinho do assunto aqui do dia hoje para entrar em outro assunto, na verdade, do assunto da semana passada. Semana passada, nós trouxemos aqui, você trouxe aqui para o nosso programa, um bate-papo aqui sobre a necessidade e a importância do seguro para empresas, o seguro para negócios, para proteger os negócios. E aí, a gente viu acontecer, inclusive, ontem, um grande restaurante, de uma rede também bem conhecida, que acabou sendo destruído por conta de uma explosão, não foi isso? Por conta de gás. Aconteceu em Teresina. É importante você frisar isso, Paulana, porque a gente trouxe essa pauta semana passada, mas já falando sobre um incêndio que aconteceu numa indústria em Arapiraca, que danificou um imóvel vizinho, e falando sobre a importância da responsabilidade, principalmente, a responsabilidade civil da empresa. E ontem aconteceu essa explosão, num grande restaurante, que, por sinal, até adoro, eu faço até um camarão internacional maravilhoso. Então, houve essa explosão e houve vários danos na redondeza. E aí, a gente tem vídeos aí, né? Tem vídeo, exatamente. A gente tem vídeo aí e a gente queria pedir para que a produção pudesse colocar o vídeo para a gente dar uma olhada. Olha só. Olha o tamanho do estrago que fez o quarteirão onde o coco-bambu estava instalado aí na Pinterezina, né? Então, danificou imóveis, empresas, veículos. Olha aí. Olha a dimensão. Olha só, gente. O tamanho da explosão aconteceu em Terezina. E é bem exatamente a discussão que a gente traz aqui, né? A cada semana, no nosso quadro Momento Seguro, a importância, gente, do seguro para tantas situações da nossa vida. Nesse caso, em especial, casa exatamente como o assunto que nós trouxemos na semana passada, que foi exatamente para falar sobre seguro empresarial. E olha, a necessidade também, né, Jair, da gente ter nessa cobertura de seguro empresarial, a cobertura para seguro de responsabilidade civil. Porque foi uma explosão de dimensões enormes. E a gente vendo a... Quando a gente começa a ver os vídeos, parece uma cena de guerra da Ucrânia sendo bombardeada pela Rússia. Gente, vitrines e lojas totalmente destruídas, veículos. Então, isso gerou um prejuízo, vai gerar um prejuízo para o restaurante, porque ele vai ter que pagar, seja da forma passiva ou na forma judicial, ele vai ter que pagar de alguma forma. E vejam a importância de se contratar o seguro da forma correta. Muitas vezes a gente vai no empresário e a gente comenta isso, olha, um seguro de 500 mil e tal, não, é muito alto, não precisa, bota menos. Então, assim, o corredor de seguros, ele é especialista nisso. Entenda isso como uma atenção e seguro, como a gente sempre fala, é investimento. É verdade. Não é custo. E a fazer até um adendo aqui, eu estava na rádio hoje de manhã, a gente falando sobre... Você está preparada para pagar o IPVA do seu carro? Tem que estar, fazer o quê? Pois é. Aí a gente, hoje na rádio, a gente conversando um aposte, é um dos carros mais caros no Brasil, 15 milhões de reais o carro. 555 mil IPVA desse carro para o ano em São Paulo. Nossa Senhora. E o cara ainda reclama do seguro. Olha, é uma pessoa que tem um carro desse, não tem que se preocupar. Paga 15 milhões no carro, 500 mil é besteira, né? Nem tem que se preocupar com o preço de gasolina, viu? Vou lhe contar. Pois é. Jaído, muito obrigada. Semana que vem a gente conversa sobre o quê? Como fala, Zé, uma retrospectiva sobre os seguros durante todo o ano, os seguros que estão na moda, os seguros que deram o que falar, então a gente vai fazer uma retrospectiva de 2022 para a semana, aproveitando e desejando a todos um Feliz Natal, até a próxima quinta-feira, Feliz Natal por Lânia e Feliz Natal a todo mundo, a toda a equipe da TV Má. Obrigada. Um oferecimento, Jaraguá Seguros. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Jornal da Manhã